Música Eu bando ou cigarro eu fico a pensar Quando vou ver você de novo A brisa bate no meu rosto A noite vem e passa a revelar As minhas dúvidas, as minhas explosões Se você ainda está com medo Se ainda me guardar segredo Se o drink é o vibe mesmo Música Quando vou pro cigarro eu fico a lembrar Das chuvas que nós já tomamos As confusões que arrumamos As vezes que saímos sem pagar Velocidade escura até o amanhecer Atrás de algum boteco aberto Que bom que é ter você por perto E o drink não está no horário certo Ah, que bem que o vento sofre o tempo Que passa devagar E eu paro pra pensar Se o drink espera o vibe mesmo Ah, que bem que o кино E eu paro pra pensar Tomando um cegado eu fico a pensar Quando vou ver você de novo A brisa bate no meu rosto A noite vem e passa a revelar As minhas dúvidas, as minhas explosões Se você ainda está com medo Se ainda me guarda sem medo Isso tem que esperar o valer mesmo